Se esta rua, se esta rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nesta rua, nesta rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidade Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se roubei, se roubei teu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se roubei, se roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se esta rua, se esta rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.